É um assunto que precisa ser falado várias vezes, repetido mesmo. Em Imperatriz, o número de casos de hepatite B e C tem preocupado as autoridades de saúde. Vamos voltar, vamos falar com a Mônica Brandão. Mônica, por que esse alerta? Olha, Janaína, por que o município está entre as cidades maranhenses com o maior índice da doença? O alerta emitido pelo Ministério da Saúde fez com que a coordenação de vigilância em saúde no município intensificasse ainda mais as ações preventivas. O número de casos da hepatite B e C em Imperatriz cresceu nos últimos dois anos. Dos 20 exames realizados em média por mês, 8 são positivos. A doença é transmitida por meio do sangue e pelo contato sexual sem proteção. Hoje no município nós temos um programa específico para as hepatites virais, onde nós temos duas enfermeiras, nós temos os vigilantes epidemiológicos específicos só para essa firmidade. Em relação à hepatite A, todo caso que chega aqui na vigilância já é passado para a vigilância ambiental imediatamente para fazer um controle da água e daquela alimentação daquela residência. Compartilhar objetos de uso pessoal como escova de dente, lâmina de barbear e alicate de unha é considerado um risco de contaminação para a hepatite B e C. Maria Raimunda trabalha como manicure, mas só agora resolveu se vacinar contra a doença. A imunização acontece após três doses da vacina. A prevenir, né? Tem muita doença por aí. O que você tem a dizer para aquelas manicures que não vêm, mesmo sabendo? Porque procura, né? A vacinar, se prevenir. Apesar das campanhas educativas promovidas pela Secretaria de Saúde, Imperatriz aparece na lista dos quatro municípios com maior número de casos de hepatite no Estado. Nos postos de saúde da rede pública, tanto da área urbana quanto da área rural, é possível encontrar com facilidade a vacina contra a hepatite B. Qualquer pessoa com idade até 29 anos pode ser vacinada. Mesmo assim, só no ano passado, 138 novos casos da doença foram diagnosticados no município. No município existe um programa específico para as hepatites virais. Após a confirmação da doença, o paciente é acompanhado durante todo o tratamento. A parceria com o programa de DST AIDS acontece na tentativa de conscientizar a população sexualmente ativa ao usar preservativo durante a relação sexual.